Tô conformado, eu tô bem Mas a verdade sempre vem à tona do primeiro copo Que a minha boca tá num beijo nada a ver Daí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô dormindo toda noite sem fazer Daí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Tô conformado, eu tô bem Se eu tô lembrando, eu tô nem Eu tô muito bem acompanhado O sentimento tá estável Só que ainda tá cedo pra eu postar foto Com alguém que eu não sei se eu gosto ou não gosto Mas a verdade sempre vem à tona do primeiro copo Que a minha boca tá num beijo nada a ver Daí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô dormindo toda noite sem fazer Daí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que a minha boca tá num beijo nada a ver Daí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô dormindo toda noite sem fazer Daí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Amém